MÚSICA 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 Muito boa noite, Guardiões! A gente tá aqui começando a nossa sessão de Alvorada dos Deuses, é um cenário que a gente tá criando aqui, usando o sistema de Pack Finder. Eu vou ser o GM dessa sessão e vamos começar aqui apresentando os jogadores. Começando por você, Max! Como assim, eu? Inusitado, não? Inusitado! É certo, eu sou... Cara, eu nem sei o que que eu sou mais. Eu sou um druida! Você é um druida! Aí, beleza, gente, aqui é o Max, eu sou um druida. Você gostava do... Eu gostava do... Eu gostava do... Eu gostava do... Essa foi a minha apresentação. Temos dados de 20 e fácil, você rola de vez em quando. E tira menos do que 5, sempre, né? Beleza. Eu seja que nem minha vida. Em seguida, nós temos o Caio. Olá, pessoal, aqui é o Caio. Eu tô jogando com o Ferdinand de Franstang. Se eu me lembro bem, ele é um alquimista gunslinger, ele atira bombas pela sua pistola. Eu tenho apenas 13 balas e, aparentemente, o humor do personagem é igual o meu. Bem ruim. Meu Deus. Em seguida, nós temos a Marinês. E aí, gente, tô jogando com a Batu, uma clériga do bem. Gente boa, que tá aqui pra curar as pessoas ou matar os amiguinhos que são mortos-vivos. E matar o personagem do Caio. É. Com motivos que ninguém precisa saber, a não ser assistir ontem. Tipo isso. E, apresentando aqui, pela primeira vez, nosso sexto jogador, Fael. Yo, eu sou o Fael e meu personagem é esse aí, ó. É o amarelo. É o Riz. Esse. Eu ainda não sei o que ele faz, mas a gente descobre daqui a pouco. Em seguida, nós temos o Danilo. E aí, boa noite. Sou o Danilo. Tô jogando com o Warpriest de mim mesmo, né? É isso aí. E, pra finalizar, nós temos a Mariana. Oi, gente. Aqui é a Mariana. Eu tô jogando com a Lumina. A Lumina é uma raça que eu criei pra esse jogo aqui, né? Que são seres mágicos que se tornam uma forma humana, mas não podem mais voltar. Eu sou, que me lembre, uma sorcerer. E, eventualmente, eu vou pegar nível em wizard também. É isso. É isso mesmo? Eu acho que eu sou slayer. É, eu sou slayer. Isso. O que isso faz? Bote. Ou não. Caça vampiro. Tocou riff maneiro. É uma banda. Justo. Pra situar vocês, na última sessão, vocês começaram a jornada de vocês. Encontraram seu primeiro amigo, Barinho Zengar, o anão cego. Ele estava unindo vocês porque dizem que existe uma força maligna que está tomando forças no mundo aqui em que vivemos. Ele deu alguma situada pra personagem de marinês, a Batu, que, teoricamente, vem da montanha. A raça dela que também foi ela que criou. É uma raça de protetores da montanha, onde foi criado o primeiro demônio. E vocês viajaram até a gele da Killian, onde vocês conheceram todo esse pessoal que vocês devem ajudar a lutar contra o mal. Como primeira missão de vocês, vocês resolveram inspecionar uma pedreira que viria a dar os esforços que vocês precisam pra finalmente tomarem um lugar pra vocês e construírem um forte. Ao chegar na pedreira, vocês descobriram que ela estava sendo atacada por mortos-vivos. Algo que não é exatamente comum nesse mundo. Né? E, pra começar, nós vamos apresentar o nosso novo jogador. Fael. Você passou boa parte da sua vida cercado de amigos, derrotando pessoas vilanescas em pequenas vilas, né? Que estavam fazendo suas maldades. Você se separou desses seus amigos e, diante do seu caminho, você se deparou com mais um deles. Era um delegado. Você não sabia exatamente o que acontecia. Mas todos os presos dele desapareciam. Né? Você foi até ele tirar satisfação, tentar descobrir o que estava acontecendo. E, como era apenas um delegado, talvez até se livrar dele. Né? Não necessariamente matando, mas fazendo o que você faz. Seja prendendo, entregando ele pra autoridades acima dele. Né? Só que, quando você chegou lá, você não encontrou ninguém. A única coisa que você encontrou... Onde está isso agora? Ah, pra estar aqui. A única coisa que você encontrou... É essa carta. Caro Riz. Tomar essa captura de suas mãos foi a única maneira que consegui para alcançá-lo. Espero não ter lhe causado nenhum transtorno. E se foi esse o caso, eu sinto muito. Mas saiba que ele foi preso por alguém que compartilha da sua visão de mundo. Entenda que essa seria a primeira vez que poderíamos nos encontrar. Mas este não é o plano do destino. Existe uma grande tragédia que pode assolar essa terra. E precisaremos de suas habilidosas mãos e olhos ao nosso lado. Tudo pode parecer muito estranho pra você nesse momento. Mas siga seu caminho. Logo você encontrará um anão. Em uma carroça. Esse anão é conhecido por... Ganu. O Zengard. Ele é meu irmão. Se apresente para ele e estará a caminho de seus novos amigos e também conhecerá sua nova aventura. Sei que lhe encontraria em boa forma. Seu futuro amigo evidente. Barinho Zengar. O anão cego. Como ele escreve? Ok. Ele está em Libra. Libra não. Libra é o... Está em Braille. Ele nem enxerga. Está em Braille. Eu confundi em Braille. Então, né? Eu realmente não esperava por isso. Mas aparentemente... O delegado foi tomar do conto. Isso já ajuda de certa forma na cidade. Bom, eu segui meu caminho, mas... Vamos ver o que diabos esse... Barinho está falando. O estilo é realmente a cego. Então... Você está... Numa pequena... Vila... Aqui em Magel. Diferente da... De vilas que você passou por outros lugares... Parece que aqui... A maior parte das cidades... Elas são bem pobres. Elas... Quase sempre você acaba... Se deparando com alguém corrupto... Dentro dela. Né? As vilas são todas pequenas. E... Parece que a população consegue apenas tirar seu sustento. Né? Eles não têm... Muita coisa. Então... Era um prato cheio para suas aventuras. Né? E agora... Assim que você sai da cidade... Da... Da pequena vila... Antes de você conseguir chegar em outra... Você se encontra... Nesse caminho. Deixa eu puxar para cá. Pouco adiante... Você avista... Algo que estava descrito na sua carta. Um anão... Sentado... Diante de uma fogueira... Com uma carroça... Nossa... Que parece estar vazia. Ok... É que eu não sei que isso existe... Mas eu estou precisando daquelas pegadinhas... Sabe? Que estão me fumando em algum lugar. Então... Eu vou até ele... Eu vou até ele. Ganou? Você é o João Henry, se eu não estou enganado? Sim... Eu acho que eu recebi uma carta do seu irmão. Bem, bem... O que ele é exatamente... Ele parece um filho de truques, né? Sente-se... E vamos comer enquanto a gente conversa. Ok... Você quer saber o que ele é? Ah, sim, por favor. Ele me mandou uma carta e... Começou a fazer... Falar coisas sem sentido. Bem... Veja só... Nem todos nós anões somos assim. Mas... Barim... Desde que nasceu... Ele tinha um certo dom pra aventura, sabe? Ele fazia bastante coisa... E... Saia por entranças e caminhos perigosos perante a montanha... Até que uma vez parece que um certo destino cruel alcançou. Nosso pai... O recolheu... E levou até um dos clérigos do lugar. Desde então... O... O... O clérigo disse que não... Não podia fazer nada por ele. Apenas rezar. E bem... A partir daí eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ele acordou... Desse jeito, sabe? Falando sobre futuros... E... Coisas do gênero... E parece que ele sempre acerta. Tá, e... Por que vocês resolveram me procurar? Bem... É... Primeiramente... Se apresente. Quero saber quem é você. Meu nome é Risa. Eu imaginei que vocês conhecessem. Afinal de contas vocês vieram atrás de mim. Bem, meu irmão sim. Mas eu não tenho exatamente os dons dele. Sabe? A gente vai viajar por um tempo aí ainda. Então... Aliás, se você... Quiser ajudar ele, né? Mas... Eu gostaria de poder tentar. Mas do que exatamente se trata? Veja bem, garoto. O quanto você conhece desse mundo? Ah... Só o que eu vi. Então... Há muito tempo... Aconteceu uma pequena tragédia. Quando... Quando a Lua... Quando... Poucos ainda habitavam aqui. Menos ainda do que habitam hoje, sabe? Existia um... Existia um certo lagarto chamado Rizak. Rizak. Ele... Resolveu... Conseguir poderes de uma forma um pouco... Cruel. Um lagarto. Ele fez um... É, um homem lagarto. Do nosso tamanho. Bípede. Cheio de armas dentes. Alguns dizem venenoso. Isso aqui é isso. Então... Ele resolveu fazer um... Pacto com... Um deus aí recém formado de pactos e coisa do gênero. E parece que isso tornava toda a cria dele em... Cruel. Bem... Tudo isso aconteceu. A Luz. Um dos deuses que você deve conhecer, com certeza. Se você já andou por esse mundo, já deve ter visto algumas das catedrais voltadas a ela, correto? Ah, sim. Elas estão em todos os lugares. Exato. Então. Ela resolveu que... Esse não é o caminho. Que bem é o que deve ser feito. E começou a caçar esses... Dinossauros, como eles eram chamados. Esses sim eram grandes, moleque. Muito maiores do que eu. Muito maiores do que essa carroça. Medonhos. Medonhos. E bem... Quando todas essas criaturas morreram... A alma delas parece que todas se juntou. Numa criatura... Tão... Ruim... Que nunca... Nunca poderia ter existido antes. A alma... Um demônio. Pera. Então... Pela luz ter matado todos os dinossauros, a alma dos dinossauros se transformou em uma criatura que se você chama de demônio. Isso. Parece que se muitas criaturas... Más... Ou corrompidas morrem no mesmo lugar, essas coisas acontecem. É um lance meio estranho, os religiosos explicam melhor. Mas eu não sou deles. Tô ok. E... Enfim... Tudo isso aconteceu. A luz resolveu que não ia mais intervir no mundo. Porque... Graças a ação dela... E tentar parar... E tentar parar o mal... Surgiu um mal ainda maior. E todas as criaturas que... Vieram pra cá amando da luz... Se sentiram abandonadas. Bem... A luz não... Simplesmente abdicou de tentar fazer o bem por conta que ela havia causado mal? Não senhor. Ela apenas decidiu que... Não ia mais ter intervenção direta nesse mundo. Ela resolveu ter intervenção como os deuses fazem atualmente. Influência. O que exatamente é a luz? Ela... O sol? Ela é o... A luz? Alguns dizem que sim. Alguns dizem que sim. Confesso que eu nunca parei pra... Pensar sobre isso. Eu me interessei tanto. Bem... Eu vou te dizer o que o nosso clérigo diz. A luz é sim o sol. A luz é aquela que ilumina a tocha. A luz... Está nessa fogueira. A luz está em todos os corações... Que desejam o bem. Parece só mais uma daquelas conversas de velhos, loucos e pregadores, mas... Eu também não sou chegar na religião, moleque. Mas se você está dizendo... Mas do que diabos você quer de mim e... Por que está me contando essa história? Bem... Porque... Todos esses filhos que se sentiram abandonados... Resolveram... Se juntar. E simplesmente disseram... Que se o mal deve existir... Eles seriam o mal. Bem... Eles se organizaram com... Todo tipo de criatura viva. Inclusive... Demônios que saem daquela montanha e... Coisas do gênero. E estão formando uma pequena... Uma grande cidadela. Em Killing. De acordo com o meu irmão... Você é uma das pessoas que é capaz de detê-la. Ou que será capaz de detê-la. Eu não sei ainda. Esse negócio de futura é muita loucura pra mim, sabe? Pera... Deter quem? Todas as criaturas... Que estão se unindo... E formando forças... Talvez existam líder. Vocês já viram essas criaturas? Onde elas estão? Você sabe? Ou isso é tudo que o seu irmão te passou? Bem... Eu... Já vi algumas dessas criaturas sim, sabe? Parece que muitas delas... São chamadas de... Bom, muitas delas é o que nós chamamos de... Tiflins. E... Bem, eles saem da montanha toda hora. A gente tenta caçar os que a gente pode, né? Mas... É difícil. É difícil. Bom... Eu abro a carta de novo. É... Qual que é o seu nome mesmo? Ganu. Ganu. Prazer. Bom, Ganu. Meu nome é Rhys. Eu não sei exatamente do que são essas histórias que você está falando, mas se seu irmão quer me conhecer e aparentemente ele tem... Motivos por trás disso... A história ainda é bastante estranha pra mim, mas... Eu imagino, garoto. Mas... Pelo que ele disse, você estava procurando um novo grupo, não é isso? Pô, meu grupo antigo se desfez faz um tempo. Eu tenho meio que virado por conta, mas... Ele disse que ele tem cinco pessoas certas pra você. Ok... Bom... De onde eu posso encontrar seu irmão? Bem... Por que você não viaja comigo? Na carroça é mais rápido, sabe? Eu concordo. Então... O que ele me pediu pra te dizer é mais ou menos o seguinte... Em vez de ir ao encontro dele... Ele me deu esse mapa aqui, ó. Ele mostra pra você um mapa... Num lugar que você provavelmente nunca pisou. Aí ele disse... Então... Seguinte... Pra chegar até Jardum... Que é pra onde eu tenho que ir... Eu vou ter que chegar nessa estrada. Eu posso te levar um pouco além dela. Mas... A partir de certo ponto... Você vai estar por sua própria conta. Você parece ser bem... Bem capaz de se virar, né? Ah, eu... Tenho minhas... Minhas manhas, mas... Tô com certeza... Por que vocês acharam que eu aceitaria isso? Bem... De acordo com o meu irmão... É seu destino. Ele que é o... Bom nessas coisas, sabe? Eu sou bom mesmo em... Vender minhas armas... Fazer minhas armas... É nisso que eu sou bom. Meu irmão... Ele... Sabe das coisas. De acordo com ele... Ele acha que... Uma vilania tão... Superior... Você... Não ia querer deixar impune. Afinal de contas... O mundo todo tem jogo, sabe? Eu não conheço... Tanto do mundo assim... Pra me preocupar tanto com ele, mas... Mas... Se você sabe tanto sobre... Bem assim... Ou pelo menos um pouco... Você... Confessa que eu... Pelo menos minha curiosidade. Eu vou até esse local que você quer acabar. Então. Mas... A gente vai precisar ter uma conversa séria com o seu irmão. No futuro. Bem... Com certeza terá tempo... Pra isso. De acordo com ele... Vocês vão ficar... Bem próximos, inclusive, viu? Vocês vão se conhecer bastante bem. Ok. Então. Basicamente... A ideia dele é que você encontre seus parceiros aqui, ó. O que é esse lugar no mapa? Então. Você... Sabe o que eu não sei? Isso daqui é uma... É uma montanha. Ele marcou isso daqui... Dizendo que existiria uma pedreira. E parece que seus amigos... Talvez precisem de uma força sua lá. Ok. Ok. Bom, então... Vamos, eu acho... Você me leva até onde você puder ir e depois eu... Sigo. Pelo caminho que está no mapa. Me parece um plano excelente. Então... Termine sua comida e vamos seguir caminho. Ok. Ah, eu termino de comer. Beleza. Vocês viajam por alguns dias. Existe alguma coisa que você queira perguntar pra ele? Ah, eu provavelmente perguntei um monte de coisas pra ele. Mas acho que nada de relevante pra história agora. Beleza. Vocês têm um tempo aí, né? Pra vocês se conhecerem um pouco. Você descobre que ele é um comerciante de armas, que ele viajava bastante até Jali, que muitas vezes os elfos usavam do ferro frio dele, porque eles também têm problemas com demônios que saem de demônia, né? Que ele evita vender as coisas por magel, que ele sente um pouco de pena do povo e que ele gostaria de poder mudar um pouco essa situação. Você descobre que os anões são bastante trabalhadores e que eles gostam de cuidar do povo deles. Beleza. Você continua o seu caminho. Vocês se despedem. Nesse tempo todo que eu fiquei com ele, tipo... Qual a impressão que ele me passou em si? Tipo, ele parece ser alguém que eu posso confiar. Tipo, afinal de contas eu tô apostando bastante coisa em cima disso. Então, nesse tempo todo, você nota uma coisa. Ele te deu muito do que comer e nunca te cobrou nada. Você está armado, não está? Ele nunca tentou tirar nada de você. Inclusive, se por qualquer motivo seu arco precisasse de qualquer tipo de reparo, ele te oferecia sem o menor problema. Ele parece se importar com os outros. Ok, eu vou dar um voto de confiança pra ele. Uhum. Até por tudo que ele te disse, né? Ele disse que, inclusive, ele evita vender as coisas dele em Margiel, porque a maior parte da população não tem dinheiro e ele não gosta dos oficiais de Margiel. Beleza. Ele não acha certo o jeito que as pessoas lá tratam a população. Ok. Então, parece que existem algumas coisas de vocês que batem, sabe? Uhum. Ele parece bastante impressionado quando você fala dos seus feitos. É, eu não conto muito de nada do tipo, não sou muito de ficar me gavando, nem nada do tipo. Até porque, tipo, quantidade de inimigo que provavelmente arranjei aí não deve ter sido pouca. Tudo bem, mas coisa ou outra que ele sabe, ele ainda assim, ele parece bastante impressionado, né? Vocês se despedem e você começa a arrumar até as pedreiras, né? Você sabe que essa região aqui, ela é mais tranquila. Ao longe, você vê um grupo de cinco pessoas entrando numa caverna. A caverna parece marcar o ponto do mapa que ele tinha dito, né? O pouco de tempo que você passa nesse lugar, você sabe que existem bastante bárbaros aqui. Nos últimos dias, você viu um certo êxodo de bárbaros desse lugar. Eles pareciam preocupados e amedrontados, né? Alguns até te abordam e tentam impedir seu progresso, né? Mas... Dando um tempo, você vê que eles vão embora. Eles parecem não gostar mais daí, o que te é estranho. Tudo bem. De qualquer forma, eu continuo seguindo o caminho que eu quero prosseguir. Eu vou... Eu vi as pessoas entrando na caverna, né? Você viu. Um pouco distante pra você acenar, mas você tá a favor. Você tá em cima. Não, tipo, eu nem quero acenar por hora, porque eu nem sei quem são essas pessoas. Mas eu quero seguir elas pra saber o que diabos elas estão fazendo lá. E se elas são as pessoas que o anão disse que eu tinha que encontrar. Beleza. Conforme você se aproxima... Dentro da pedreira... Nós temos essa situação. Pessoas. Se vocês se lembram... Já vou te dar visão, pera só um minutinho. Valeu. Deixa eu botar a música de batalha aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Se vocês se lembram... Vocês encontraram... Dois bárbaros. Eles... Você não está aqui ainda, Tafael. Não de boa, só pra mostrar pra tela. É, só pra mostrar. Vocês encontraram dois bárbaros. Eles tentaram impedir vocês de toda forma de entrar aqui. Eles foram violentos, mas eles não foram mortais. Em nenhum momento eles tentaram acabar com a vida de vocês. Vocês atribuíram um favor. Vocês também não mataram eles. Vocês apenas incapacitaram e vieram até aqui. Vocês descobriram que eles estavam dizendo... Sobre mortos que não continuavam mortos, né? E pela dedução de Lumina e Ferdinande... Vocês descobriram que sim, por magia, é possível trazer os mortos de volta. Quando vocês chegaram aqui... Vocês encontraram três bárbaros mortos que se levantaram. E se prepararam para o combate. Agora a gente rola a iniciativa de novo. Isso. Não tinha rolado da última vez. A iniciativa que estava lá era da galera evil. Foi perdido no passado, assim, sabe? Pelo menos para mim, Peppa, não está parecendo o nome das pessoas nos toques. Não sei se isso é... Para mim só está parecendo o Therion. É porque eu acho que faltou salvar isso daqui. Eu vou botar o... Oi? Não sei se é intencional não. Acho que não. Então. É que deve ter faltado salvar quando eu coisei os nomes. Então, por enquanto, eu vou colocando um a um. Depois eu salvo, tá? Só porque... Pode demorar. Fica salvando. Bom. E vocês se encontram na frente de três mortos. Caio, você é o primeiro agente. Meu Deus, essas coisas estão andando! Pensa. Como você é perceptível? Você faz as contas na cabeça, né? Treze balas, quatro bárbaros, humm. Quanto bem-vindo a Nazaré, atrás do personagem do Caio. Eu vou dar um passo para trás. E eu vou deixar para agir depois das duas pessoas que vão agir antes do vumbi. Beleza. Depois da Cira e da vumbi. Também conhecido como Danilo. Sai da frente dele, para ele atirar. É. Também conhecido como Danilo. Eu não atiro, sabe? Mas achei isso aqui, ó. Espera aí que eu não tinha rolado a iniciativa desse zumbi. Também conhecido como Danilo. Você é alérgico a chumbo? Porque você está para descobrir se você é. Tá Cira? Pode agir. Eu preciso me mover antes de levar um tiro. Eu vou para onde? Aqui não dá? Se eu ficar aqui, o tiro... Tem cobertura ainda? Não, acho que não. Está na diagonal, né? Ah, beleza. Então, vou dar espaço de ajuste aí. E levantar o machado e descer nele. Beleza. Meu acerto está ótimo, hein? É, mas você acertou. Ele é só um zumbi. Caralho, que dano, hein? É o machado do Orc. Opa. Espera aí que os zumbis estão ligados. Ele tirou o... Tem uma coisa que o Orc sabe fazer, afinal de contas, é o machado. Pode ir, Lumina. Ok. Eles não estão... Arramados nem nada, então... Você vê armas, mas a maior parte delas ficou no chão. Esses mortos-vivos aqui, eles parecem bem tapengas, tá? Parece que faltam braços e... Parece que quem diabos fez eles, fez na pressa. Fez na pressa. Ótimo. Vou... Morto-vivo feito na coxa. Eu vou dar um passo pra trás. Eu tentei me dar um passo pra trás e só foi o quadrado, isso foi bizarro. Eu vou me concentrar nas memórias de antigamente. As minhas tatuagens brilham num tom de prateado e parece que elas ficam um pouco mais geladas. E na minha frente se formam misseis mágicos que vão em direção a esse tiozinho aqui. O zumbi. O roupa freg. Hum. É um D4 mais? Um. Ele não... A vida do zumbi eu não tô vendo, é pra eu ver? Ou é pra eu não ver? Era pra ver. É, não tá aparecendo. Então... Bom, peraí. Isso resolve rápido. Nossa, 4 de dano. Quase o maior dano. Ha! Então. Vou um pequeno feixo luminoso da mão da Lúmina, né? Bate no zumbi. E ele cai. Ó, tá morto. Shhh. Shhh. Oh, não. Ele é outro on-dad que é uma nova casa. Ahn. O zumbi 2. Vendo as atrocidades que vocês estão fazendo com o amigo dele. Vem até aqui. E tenta bater no... Sim. No... No... No Tassira. Quantos você tem? 18. 7 de dano. Eita porra. Ele dá um encontrão assim em você e dói um pouco. Therion. Sua vez. Ah, eu acho que não é irmão nenhum. Eu acho que eu estava com a tocha. Eu vou atacar e ver o que mais está acontecendo. Eu vou andar só até aqui. E meu gato, que eu não lembro o nome, vai andar até aqui. Beleza. É impedir que o... Tassira seja... Esqueci a palavra. Prossegue. Ok. O zumbi 3. Gato delicioso. Faz isso que eu não ganho a planta. Dá um passo pra frente. E ataca. Qual é a cena do gato? 14. Ele dá uma ombrada assim no gato com tudo. O gato pula pra trás e esquiva. Ele dá uma ombrada? É. E faltam braços. Agora a gente sabe por que ele errou. Tem que fazer o coach. Lhe faltam braços. Ele deu uma ombrada assim. Lhe faltam braços. Pode ir, Marinês. Se eu der channel energy, pega os zumbis e o... E cura o outro? Você pode dar dano ou curar. Você não pode fazer os dois juntos. A menos que tenha... Blá, blá, whatever. Droga. É... Pior que... Eu vou curar o Danilo, né? Uhum. É, eu vou usar a minha magia. Não vou usar o channel, não. Beleza. É quanto? É um... É um D8 mais um. Descreve sua magia. Como ela funciona? Conte para nós. Calma, calma, é que eu estou meio lenta hoje. É... Eu vou, já que ele está do meu lado, eu encosto nele. É como se parte da Terra, da energia da Terra viesse para mim e eu usasse nele, né? Não vem de mim sozinha, né? É como se eu absorvesse da Terra, energia vital e usasse nele para curar ele. Legal. Muito bom. Tassira, você se sente revigorado e um com a Terra. Ah, muito obrigado. Uh, você queria agir, Ferdinand? Desculpa, a gente pulou completamente, né? Tá tudo bem, de boa. Uhum. Até porque agora está Deus e o mundo na frente dos bichos, né? Como é que é tiro? Mas porque eu não gasto nenhuma bala, está de boa, sabe? Uhum. As balas, você tem poucas balas. Eu acho que você devia pegar um nível em bardo para você não gastar só as balas e ficar lá atrás. Vai, gente, vai! Dando mais dois. Eu venho até aqui, ó. Não, agora eu não vejo nada. Não, desculpa. Eu venho até aqui. Não, pode me deixar lá se acontecer alguma coisa, mas tipo... Não. Eu só ia dizer file, rola a iniciativa. Ah, ok. Tudo bem. Eles tiveram interações aqui enquanto você não estava, então eu imagino que você chega depois do primeiro turno. Nesse caso faz sentido, eu estou aqui embaixo. É. Pode rolar a iniciativa, Faleu. E pode atacar, Ferdinand, se for atacar. Não, estou de boa. Eu vou atirar nesse cara aqui, vai, já que eu estou aqui. Uhum. Tiro a ponta para eles, com o mosquete e falo Morra, criatura, mas você já está morta. Será que o camp está morto, pode morrer? Estou pensando assim enquanto eu atiro. Agora da Colt Lovecraft, em eras bizarras, até mesmo a morte, Morte, pode morrer. Você acerta o pouco de carne que ele tem, sabe? Você nota que cai um olho dele. Ele está bem marcado. Uau. Eu estou muito perturbada que existiam essas coisas no mundo. Não estava preparado para isso. Olho por olho, dente por dente, criatura. Tassira, o zumbi que feriu está na sua frente. Ele parece bem marcado. Eu vou. Vou tentar terminar o serviço, né? Uhum. Eu vou tentar dar um power attack. Beleza. Aí é mais três de dano. Só que eu errei. Uhum. É, só que você errou. Você... Dá uma mexiguinha para o lado assim e ele desvia. Lúmina? Uhum. Eu faço a mesma coisa porque eu só tenho, tipo, duas magias. Qual deles está mais machucado? O zumbi 2. Então, é no senhor zumbi 2. Dois de dano. Ele toma. O zumbi 1 morreu. Sai do combate. O zumbi 2... Ele toma o lugar do amigo dele... E tenta bater em você, Batu. Corso, será? 20. Ele vai com tudo. Ele vai com tudo para que dê uma alombrada. Só que pega bem no meio do canto da armadura, assim, sabe? E ele só... E ele só escorre para baixo um pouquinho. Sério? Sua vez. Eu descobri que eu tenho uma lança. Aê! Eu faço o sinal para o gato atacar o zumbi de cima. Eu vou atacar o zumbi de baixo. Uhum. Então, ele se posiciona aqui. Eu acho que ele tem um ataque legal. O senhor... Ele morde e dá duas garradas. É isso daí. Beleza. E eu falo que ele não engoliu. Então, mordida. Acerta. Acerta. Eu acho só que não rolou o dano. É, não rolou o dano, não. Acho que o dado deve estar zero. É só bônus de força, talvez. Não sei. Bizarro. É mais comum do que você pensa. Às vezes o rouvente reseta o dado. Quando você escreveu. Uhum. Bem melhor. Agora eu vou fazer cinco dados. Uhum. E duas garras. Vamos ver se ela quer arrepender. É isso mesmo. Eu consegui usar. Beleza. Que o ataque é a menos três, assim. Uhum. Então. Ele dá uma mordida, assim, no flanco do zumbi, sabe? Tira um bom pedaço dele. O zumbi tá muito machucado. Tá muito machucado mesmo. Mas as duas garradas, elas vão muito pra cima. E o zumbi... Só dá uma... Sambada aí e desvia. Opa. Desculpa. Você, né? Você tem a sua ação. Você pode atacar o zumbi três. O zumbi três tenta te atacar. Qual é a sua CA? Treze. Mais uma vez, ele vai com o ombro, com tudo na sua direção. Você só dá uma puladinha, assim, pro lado e ele passa reto. Ai, se ele tivesse um braço. Ai, se ele tivesse um braço. Assalta que o braço não faz. Algumas dúvidas. Pra que direção que tá o vento? É uma caverna. Não tem vento. Tá. Não tá entrando vento nela, nem saindo. Entra um pouco, mas não tem pressão suficiente pra mudar muita coisa. Beleza. Como tá a iluminação aqui dentro? Nessa parte aqui em específico. Você não tá vendo nada? Não, eu vejo. É que eu não sei se... Se era pra tá tudo claro mesmo, ou se era pra tá de light, ou se... Essas coisas. A Lumina castou... Dance in lights. Dance in lights e você vê no escuro, então... Não, eu só vejo light vision. É. Ah, tá. Só vendo o light vision. Beleza. Era só pra ver se tava vendo longe de algum lugar. Beleza. Uhum. Tá. Ahm... Como que tá a gritaria, barulho, essas coisas lá dentro? Você ouve muitos... Bem bizarro. Um som gutural demais pro seu gosto. Ok. Eu... Move action, pego o arco, encaixo uma flecha nele e eu ando pra frente e sim. Tentando não chamar muita atenção. Eu venho pra cá. Não sei se eles vão precisar de atenção em mim ou não por enquanto, mas... Eu só tô parado. Não apontando a flecha pro lugar nenhum, o arco de flecha tá apontado pra baixo. Eu só tô observando por enquanto. Uhum. Eu vi a pessoa entrar ou não? É, então... É... Eu roubo o perception? Eu acho que nem... Bom, você tá pra trás, você tá cuidando do combate, mas tem luz nele. Você viu uma pessoa entrar. Se eu vi que a Mariana me viu, eu só acendo com o olho, assim, tipo... O que tá acontecendo? Uhum... Olá! Você mora aqui? Acho melhor a gente conversar depois, parece que vocês estão com problemas. Eles são seus amigos? A gente matou eles de novo. Desculpe. Ah... Essas coisas não são meus amigos. Não se preocupe. Ufa! A próxima vez é melhor a gente perguntar, né? Faya, você viu uma cena meio grotesca. Você viu uma pessoa que claramente deveria estar morta. E ela não está. Elas são seus amigos? Não. Não. A gente... Nós não fomos apresentados. Eu não acho que eles têm capacidade de se apresentar. Eles estão dando umbradas. Aquele ali, lhe faltam braços. Ok. Precisam de ajuda? Sim! Por favor! Ok, eu volto à posição de combate. Você tem balas? O que são balas? Candies? É um negócio pequeno que explode latinhas. Não, não possuo nada parecido. Ele parece confiável. Ele pode se juntar a nós? Eu tenho 10 de wisdom. Se acabarmos com esses mortos, vemos isso. Por favor. Eu passo o meu turno que eu já dei as minhas duas ações. Puxar o arco e andar. Beleza. Marinês tem um zumbi quase morto na sua frente. Eu ataco ele. Esteve à vontade. Dou 4 de dano. Se eu acertei, né? Se acertou. Você desce com a sua massa assim, né? Você pega na cabeça dele. Você nota que com o impacto ele vai para o chão. E ele não levanta mais. Ferdinand? Qual machucado são os zumbis? Tem mais um aqui embaixo. É que tem embaixo do nome. Do Tério. Beleza. Então, eu vou andando até aqui. Aponto a minha arma para lá. Isso é uma bala! Você vê se não seja vendo porque não tem ângulo e atiro. 22 contra-toque e 6 de dano. Pegou. Acertou. Eu quero falar que... Eu juro que o Marinês chamou o zumbi de Kitério aqui. Kitério? Kitério. Eu ouvi Kitério. Se você dá um tiro nele, né? Pega no joelho. Você nota que a perna dele está um bagaço. Lhe faltam pernas. Bem, pelo menos agora ele pode virar um Guardia Sky. Tá, Cira? Vou dar um passo aqui para baixo. E tentar acertar alguém, né? Porque... Vou descer o machado normal dessa vez. Eu queria dizer, uma dica. Não use power attack porque não é necessário. É. Você quase acerta ele. Você nota que o seu machado desce assim. Ele desvia por pouco. É que você foi no braço, cara. É. Eu estou tirando... Eu tirei 3, 5 e 7 no dado. Está melhorando. Uma hora você tira 10. Não, não. Foi diminuindo. Nossa, eu tirei 5 e 6. Foi 6? Foi 6. Agora foi 5. Agora foi 5. 5, não é? Mas se você continuar diminuindo, agora você chega a 20. Ah, entendi. Do 1 vai para o 20, né? É, assim funciona. É igual Atari. Pode ir, Lumina. As pessoas parecem que estão indo bem? Parece que sim. Porque, né, eu não sei mais o que o dia de hoje vai me... Eu não faço nada. Eu tento... Eu me aproximo do estranho e vou conversar com ele. Beleza. Está vendo aquele ali? Ele perdeu o olho. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Ah... Eu não lembro. Mas eles estavam aqui e daí a gente decidiu que ia matá-los de novo. Eu nem sabia que era possível que você trouxesse os mortos de volta. Assim, teoricamente é possível, né? Mas quem é que fez isso? E para que fez isso? Né? Eles não conseguem fazer muita coisa. Vocês estão aqui para assegurar a pedreira como território para vocês, tá? Hum... Eu estou pensando nos bichos passarinhos, vai Verne lá. Hum... Justo. Como é seu nome? Ah, meu nome é Rhys. E o seu? Eu sou Lumina. O que você é? Um elfo e você? Eu sou Lumina. Um prazer, Lumina. É isso. Eu fico conversando com o meu novo amigo. Ele é meu amigo agora. Para vocês, parece que a Lumina fez um amigo. Quanto se importando as outras pessoas parecem estar... Nem um pouco. Parece que tem coisa mais importante no caminho delas, por enquanto. As mãos deles têm cinco dedos. Conta do pé. Eu abaixo. Eu tento contar os dedos do pé dele. E os outros usam sapatos? Os botas. Parece que tem um solo, Lumina. Ele usa uns cascos estranhos. Marros. E marroms. Eu estou começando a ficar preocupado com essa tia. É isso que eu faço na turma, Peppa. Beleza. Terion tem um zumbi 3 na sua frente. E... Ok. Meu gato vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, para bater nele. Enquanto eu me posiciono aqui, para fazer a mesma coisa e ganhar o Frank. Beleza. Eu vou atacar com a minha lança. Nossa. Tira um crítico. Você acerta o crítico. Cara. Agora me faltam tudo. Me falta um tronco. Você dá uma lançada nele, assim, sai metade da cabeça dele na sua lança. Eu não estou vendo o que está acontecendo no combate, mas de repente picha sangue para cá. Tipo isso. Sangue preto feito piche. E ele cai. Ô, Peppa, a gente tem que... Dá para rolar algum knowledge para a gente saber se a gente tem que tacar fogo, decapitar, qualquer coisa assim? Se deixar o corpo aí, eles voltam? Algum de vocês tem religion? Espera aí. Eu não sei o que eu tenho. Seria interessante, porque eu sou clériga. Uhum. Seria interessante. Seria interessante, porque eu não tenho. Eu não tenho ponto de skill nenhum, né? Eu coloquei knowledge lanes. Foda-se. Eu já tive um paletino assim, se preocupe. Eu não tenho religião. A religião sou eu. Não, não tem problema, ué. Façam o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez da última vez. Até porque zumbi é novidade no mundo. Role em Spellcraft. Todo mundo ou só a galera que está na... Só a galera que tem. Só a galera que tem. Justo. Eu tenho Spellcraft? Eu não tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho, eu não ganho ponto de skill. 25. Lumina. Parece que o tipo de magia que criou essas criaturas não veio exatamente de um mago. Parece que elas são crias de outra criatura. Que elas foram infectadas por um... Por uma outra criatura que essa sim consegue voltar à vida. Você acha que eles estão no chão pra sempre? Eles estão no chão pra sempre. Eu chego até uma dessas criaturas... Não precisa gritar. A gente tá ouvindo aqui. É só música de batalha que continua. A desculpa é que as suas orelhas são tão pequenas. Eu chego até aqui com a cabeça em cima dos cantores e falo... Morra, criatura. Você não pertence a este mundo. Ele olha pra você e diz... It was not by my hand. Brincadeira. Eu vou enterrar eles porque eu devolvo as coisas pra terra. Pra terra comer. Beleza. Eu não sei se acontece. Acho que você vai envenenar a terra com isso aí. Mas eles vão ficar decompondo de qualquer maneira? Vai envenenar a terra ou não, Peppa? De acordo com o Spellcraft? Você acha que não vai envenenar, não? Você acha que tudo que tava podre nele já se foi, sabe? Tá, porque se fosse melhor, a gente botava fogo também. Uhum. Agora ele parece que é só um cadáver. Só que vocês notam uma coisa. Vocês continuam ouvindo barulho do fundo da caverna, tá? Do fundo? É por isso que a música continua. É por isso que a música continua. Vocês viram até o OCT. Viam até o OCT. Eu gasto meu turno atual pra eu movo... Qual é o fundo da caverna, Peppa? É pra esse lado ou pro outro? De agirulha. Vocês ouvem... Vocês ouvem dos dois lugares. Parece que vem um pouco da direita pra trás dessa parede aqui, ó. Se você clicou não... Ah, foi. Agora foi. Pra trás dessa parede aqui. Hum. E vem um ecoando daqui, como se tivesse um grande túnel pra esse lado. Hum. Ô, Peppa, eu tenho um enxergar no escuro 60 feet. Eu não enxergo pra cá? Você enxerga. Você não tá enxergando? Era pra você que eu tava enxergando. Eu tô enxergando. Minha visão para aqui, ó. Aqui. Ah, se bem que tá... Ah, tá bem pouquinho. Agora eu vi. Tá, né? Eu não tava enxergando. É, é que também tem... Tem muita parede aí. Bom, já que falar é free action, esse é meu amigo Riz Elfo. Ele tem cinco dedos e eu não sei quantos tem nos pés. Eu não sei se aquilo ali são os pés dele ou não. Eu tô esperando as outras pessoas falarem pra ver se eles falam igual a Lúmino. Riz o quê? Qual o seu nome? Ah, meu nome é Riz. O de vocês? Matu, prazer. Todo mundo falou junto, né? Eu sou bravo agora. Ok. Ah, o que vocês fazem aqui? Quem é o líder de vocês? Eu tentei fazer com que a gente tivesse um, todo mundo se recusou, então... Qualquer um é o líder. Eu não me recusei. Você é o líder. Bom... Aparentemente, Riz, você é o líder. A Lúmina não é o líder. Eu não sou o líder. Ah... O que vocês tão falando? Eu acabei de chegar. É uma chorada. É uma chorada. Sei que eu te falei. Eu não tô falando a verdade, os outros tão falando a mentira. Inclusive, o líder mora numa casa azul, mas quem mora do lado do líder não tem cachorro. E o líder gosta de flores. Mas o vizinho do líder não come peixe aos sábados. Eu tomo sorvete. Eu tô começando a sentir em Kingmaker, em algum mundo bizarro. Mas... E o você? O que você está fazendo aqui? Eu tô começando a me perguntar isso agora. Mas, aparentemente, um anão cego disse que eu encontraria meu destino aqui. E que eu encontraria um grupo de cinco pessoas. Tá, bem-vindo ao clube. É, bem-vindo ao clube. Sinto lhe informar, mas somos nós. Tá, e... Eu vou perguntar de novo. O que diabos vocês estão fazendo aqui? O porquê vocês estão aqui? O porquê eu estou aqui? A gente está aqui para poder tentar limpar os perigos que tem nessa pedreira. Para que depois pessoinhas venham pegar pedras para construir abrigos para os nossos pequenos corpos. Em outras palavras, faxina. Pega aí, meu fregão. Ok. O que é a... Eu não sei. Eu não sei. Quando eu trouxe ela, ela já estava assim. Ela veio quebrada. Cara, eu olho para mim com muito interesse. Não, minha querida companheira Batu. Eu estou inteira. Não me faltam braços? Não me faltam braços. Bom, vamos continuar logo isso daqui. É, esse subjetivo de vocês ali me parece a caverna. Aparentemente, eles têm coisas além, lá na frente. Faça assim, amigo Riz. Ajude a gente e a gente te leva até o anão cego. Você sabe onde ele está? Não. Sim. O Therion sabe. O Therion sabe de todas as coisas. Ok, eu estou olhando para aquele cara alto, grande, com meio cabelo. Ele é o cara inteligente do grupo. O Papa, esse daqui são corpos dos... São zumbis. Ah, são zumbis. Zumbis tem loot? Uma pergunta. Eu estava pensando nisso agora. Eu ia lutar os zumbis. Ó, a primeira... Tipo, esses zumbis aqui, eles eram bárbaros. Certo? Você nota que... Dentre os pertences deles, cada um deles tem uma clava. E uma leather armor. Três clubs. Três leather armor. Vocês encontram também pedras preciosas. Como é que a gente sabe que elas são preciosas? A gente sabe que a economia desse mundo está sabendo que elas são preciosas. Eu posso saber? Eu conheci pedras. Eu sou uma pedra. É. O Marineis pode dizer para vocês. O Marineis dizem se elas são deliciosas. Pode ser também. Vocês encontram aí safiras, rubis... Essas coisas num valor de 600 GP. Que ricos. Nunca fui tão rica no nível 1. Agora divido por 6. Dá 100 para cada. Bom, eu falo que as pedras são caras. Eu acho que ninguém estava. Bom, quanto vocês já exploraram aqui? A gente acabou de chegar. Tinha algum loot anterior? Eu acho que não, né, Pepe? Talvez um bárbaro. Não. Tinham dois bárbaros, mas eu imagino que vocês não iam lootear eles. É, a gente não matou, né? Não. Ah. Eu e ele tinham coisas boas. Ainda é até um. Eles tinham clavas, escudos e... Armaduras também, mas eles pareciam mais bem armadurados. Perdemos as armaduras. Agora o quê? Porca a cabeça. Alguém anotou? Eu não tenho um bloco de notas aqui por enquanto, mas a gente precisa criar uma ficha para essa companhia. Sim. Já tem o coisa. Só falta o link, viu? Ah, já existe a planilha? Já. Uhum. Passa aí que eu vou anotando. Não, não. Não existe planilha. Só existe o lugar para colocar ela. É o que eu disse. Só falta o link. Ah. Ok. Depois eu crio, então. É, então. Ahn... Caio. Oi. Você encontra também pequenos pedaços de metal. Você acha que talvez você consiga improvisar eles como quatro balas? Certo. Eu tenho alguma penalidade para os improvisados? Qual é o dano da sua bala? Já te falo, Peppa. Não sei. Se eu não me engano, é um D5. É um D8. Um D8? Elas causam um D6. Beleza. Para cá não tem mais nada, Peppa? Para onde? Para a esquerda. Tem o fim da caverna, só. Vocês notam que tem... Vocês encontram uma parede aí. Ah, tá. Que agora eu estou enxergando. Uhum. Vocês encontram camas, coisa e tal, Que talvez fosse o que os bárbaros estivessem usando para se abrigar. Beleza. Bom. Eu já sei o que vocês estão fazendo aqui agora, Mas o porquê vocês estão fazendo isso? Eu estou seguindo o Therion. Porque o Therion me ensina sobre o mundo. Therion? Ah, tem um pessoal montando um atentamento perto daqui, Acho que alguns dias de viagem daqui, Para tentar entender o que está acontecendo com os demônios que vêm da montanha. Os Typhons. É. Então, E eles estavam precisando de recursos, E disseram que o último lugar é bom para minerar pedras aqui. A gente veio ver quase qual é. E a gente se deparou com essas criaturas. Então, a ideia é terminar de que a gente faz esse lugar aqui, E voltar. Para o acampamento. Que é onde você vai encontrar o anão surdo. Cego. Bom saber que vocês estão prestando atenção. Bom, melhor a gente seguir, então. Bom, então vamos. Otacira, vai aí na frente também, né? Tô olhando meio que para as armas que cada um tá carregando. Só para ter mais ou menos uma ideia do que esperar no combate. A gente vai para a direita ou para a esquerda? Provavelmente antes. Talvez a arma do Ferdinand seja a coisa mais inusitada que você já tenha visto. É, eu tô me perguntando se aquilo é uma bala. E como se bate com aquilo. Esquerda, direita? Vocês que mandam. Eu tô olhando para o Tério. O João tá indo para o Tério. Eu tô seguindo o Tério. Esquerda. Tá vindo para a direita. Eu mando o Luizinha. Ali um bicho! Ali na frente. Todo mundo para. A gente continua andando. Ele tá batendo a cabeça na pedra. Bom, só tá vendo um. Ele olha para vocês. Ele olha e rola a iniciativa ou ele olha e a gente continua andando? Ele rola a iniciativa dele já foi rolada. Ah, ok. Olha lá, ele. Então a gente rola de novo? Eu não vou manter aqui também. Não, não, não. Pode manter, pode manter. Por quê? Estamos considerando tudo como um combate só. Bom, então vamos lá, né? Pode ir, Ferdinand. Eu ando porque eu não tô vendo nada. É, sim. Eu ando porque eu não tô vendo nada. Agora eu vejo. I can't see shit. Eu aponto na criatura e atiro com a minha bala normal. Eu tava segurando a toque. Aí eu deixei ela lá. Três e quantos é de toque? Talvez eu tenha errado. Não pega. Dois de dano. Da vez eu vou me deu. Sai um pouco de pele dele. Ele está machucado. A Cira? Eu vou... Se eu vier até aqui. Eu venho até aqui. Dando uma curvinha aqui no canto aqui. Pra não entrar na área dele. Beleza. Mas eu não tô flat footage pra você. Tá. Ele não agiu ainda. Não agiu. Ah. Você pode ficar no lugar que você quiser. Ele não tem como tirar o ataque de oportunidade, não. Bom, mas beleza. Pelo menos eu não fico ali na frente de ninguém também. Eu não choque pala em mim. Puta merda. Você acertou. Seis. O... Tassira, né? Sai correndo ali na frente. Brandindo o machado dele. Para na frente da criatura. Faz um balanço. Tira a parte do flanco da criatura e parece que é o suficiente pra que ela pare de se mexer. Lhe falta o lombo agora. Lhe falta lombo. Para que lado que a gente vai? Continua pra lá ou vai pra cá? Vocês ouviram algumas coisas vindo daqui. Mas peraí que agora nós vamos tirar a música de combate. Eu tô indignada. Eu achei que eu enxergasse mais. Seu Santa Feita é pouco, né? Uhum. É, então. 120 é... Ah, não enxerga 120, né? Uhum. Os cegos, eu digo. Mas os cegos enxergam essa distância em suas mentes. A gente ainda ouve barulhos pra cá? Sim, vocês ouvem. Pra cima ou pra baixo? É pra ir pra onde você tá indo mesmo, Fael. Só que aí você encontra uma aprofundada na caverna. Piso 2! Piso 2! Mas a gente acabou com o piso 1. Eu não consigo ir pro piso 2 sem abrir todo o piso 1. Eu também tenho essa questão de competência. Vamos lá. Vamos abrir toda a parte escura, por favor. O mapa tá fechado ainda. Nosso objetivo era limpar a caverna. É bom a gente cuidar de todos os cantos. E alguém não tirou o último zumbi? Ele pode ter alguma coisa ou não. Ah, não. Então a gente vai voltar lá. Tinha alguma coisa, Fael? Eu tô voltando apertando o S pra ver se... O S, que não. O aspas tem coisas no show iluminando, sabe? O zumbi, da mesma forma que os outros, ele tem uma clava e uma armadura, né? Só que... Algum de vocês tem a Praze? Já lhe falo. Não tem meu cronograma de escala de campanha, né? Eu acho que... Não. Cara, eu tenho a Praze. Eu não sei porquê, mas eu tenho. Pô, rola? Porque você é o Wizard e tem muitos pontos de skill. É. Não, Mariana é Sorcerer. Eu sou Sorcerer. Ah, então, eu não sei. Por que eu peguei a Praze? Por que você tem a Praze? Deixa, Mariana. Para de falar em jogo dado. Foi bom pra caramba. É, pra começo de conversa, ela é uma Sorcerer muito inteligente. Justo. Então, Mariana, da mesma forma que os outros, você nota que ele também tem uma armadura de leather. Só que essa armadura parece ser um pouco diferente das que você costuma ver. Não porque ela seja melhor, mas sim porque parece que ela foi feita de uma forma um pouco diferente. Você acha que se você chegar na loja e vender ela, ela vai ter preço normal. Mas se você chegar pro comprador certo, ele pode pagar pelo menos 100GP a mais. Um tesouro? Ela é toda ornamentada em ossos. Que chique. Que creepy. Eu posso usar isso? Pode, mas acho que é pior que a sua armadura. Quem será que fez isso? Boa pergunta. Vai ver, ele tava colecionando os braços e fez a armadura. Onde que vocês estão falando que a gente não sabia que era o caminho, né? Dá a volta. Ele até enganou a gente. Ah, tá. Dá a volta aqui. Espera que eu... Dá a volta. Podemos ir pro segundo nível em paz. Ok, vamos para o segundo andar. Me sinto realizado. Me sinto completo. Muito bem. Eu vou copiar os tokens de vocês. Eu acho que vai ser mais fácil. Lumina, você sabe que só... Luz também se chama Lumina, né? Foi mal, erro meu. Não tem importância. Eu acho que ela chamaria desse jeito. Aham. Aham. Tudo que a Lumina toca é capaz de se chamar Lumina. Exatamente. Podem se organizar na entrada, tá? Pra vocês não chegarem aí de cara com o Gol 1. A gente já mudou de mapa? Você não mudou a gente de mapa. Ah, eu não mudei vocês. Eu só colei vocês pra cá. Foi mal. Então. Conforme vocês descem, vocês encontram a seguinte cena. Um segundo bárbaro que parece ter sido atacado pela criatura, né? Que é esse aqui de cima. Mas parece que ele foi inteiro comido. Ele não tem forças pra se levantar. E aqui, mais ao sul, atacando um segundo cadáver, tem uma criatura bem mais hedionda do que as que vocês encontraram. A maior parte dos outros zumbis, eles simplesmente se jogavam na direção de vocês. Eles não tinham como atacar. Esse daqui tem garras. Garras muito feias e afiadas. ele parece inteiro comparado aos outros? Ele parece inteiro. Ele tem braços. Ele tem braços. Meu Deus. Aí não lhe faltam mãos. vai ficar a aventura inteira agora falando o que falta aos outros. 20! Parabéns! Eu gastei meu 20. É tão ruim gastar essa iniciativa, né? É. Rapaz, eu tenho quase iniciativa. Eu tô rolando super bem iniciativa dos meus jogos. Esse é o meu outro. Tá, viu? Tá mesmo. Todo mundo rolou? Sim. Então, pode começar, Ferdinand. Beleza. Eu ando até aqui. Pego a minha pistola, enfio a mão na minha calça, tiro um preparado alquímico, enfio na pistola, miro e atiro. Como a chumbo, criatura. Isso, contra dano de toque. Errei, eu acho. Ainda já andou, Peraí, eu errei. Era o especial. Sim, Ferdinand. Não adicionei, mas eu errei. Ainda bem que eu ando dando isso, não foi ruim. Então, é uma bomba explosiva, sabe? Era uma bomba granada. Uma bala granada. Tem dano de splash ou não? Eu acho que não. Boa pergunta, viu? Eu sempre ponmei isso. Vou supor que não, por enquanto. Depois eu te falo. Beleza. Você atira assim contra o gol, sabe? Mas ele tava bem esperto. No que ele ouve o barulho, ele dá um passinho pro lado assim, a bala passa reta, explode o... a parede da caverna atrás dele. Batu? Guito. Eu só tenho apenas algumas dessas. Eu vou... dar um passo pra cá e vou cuspir ácido nele. Vai fundo. Eu tô com uma azia que eu fico meio... Dá ruim, né? Dá ruim. Tá, tudo deu tudo aí direito? Deu, né? Deu, é... Reflexos? É. Eu vou tirar três de dano. Reflexos nega ou ele é mais... Nega. Nega, tá. Então, ele não é o potente, né? É que eu peguei pra dar dois d6. É. Cara! Você dá uma bafurada assim, mas pra isso ele não tava preparado. Ele toma. Três de dano. Ninguém tava preparado pra isso. Ninguém tava preparado pra isso. Ips! Eu... Me movo. A vontade. Eu não vi o pra cá, tá? Mas pode se for ver. Aqui. Ah tá, beleza. E atiro nele na flecha. Uhum. Eu acho que tá 30 feats. Se for, eu tenho mais um de dano. Tá, tá 30 feats. Mais um de dano, né? Você dá um tiro nele... Você craveja assim a cabeça dele, sabe? Ele tá muito mal. Dá se tiro? Eu vou... Daqui eu consigo dar charge? É 10 feet, né? É, eu acho que é. Daí tem 25. Dá sim. Vou dar charge aqui nele. Ô! Parou ele! Charge é mais 2 no acerto, né? É. Puta merda, não é possível! A gente tava esperto. Muda. Muda no lado do dado. Olha esse dano também, cara. Ó, eu acho que a gente devia voltar pro mapa anterior e voltar. Deu bug nesse mapa aqui. Pode carregar. Basicamente, o ataque dele foi o meu dano e o dano dele foi o meu ataque. É. Maiores verdades nunca foram dicas. Pois é. Você foi correndo na direção dele assim, sabe? Mas ele só desvia o seu machado com a garra dele. Dá um F5 aqui pra... Eu vou atualizar mesmo. Porque a gente ainda não tá certo, isso não. Lúmina? Eu olho praquilo com interesse, principalmente porque abatou com os criou ácido nele. E eu, de novo, solto mísseis mágicos. Um pequeno míssel prateado em direção a esse senhor aqui. Beleza. Eu não tô mais dando do que isso, senhores. O Théria não me deixou carregar uma arma. E... Com uma chuva prateada na testa dele, ele cai no chão. A gente tem que enterrar qualquer coisa? Esse por ele é diferente? Mal não vai fazer. Mal não vai fazer. Oi? Sério? Acabou. Ele caiu. Uau. Esses são rápidos, hein? É, causaram um bom dano nele. Menos o Théria. Lute nele. Beleza. Vocês estão... Vocês estão numa parte um pouco mais aprofundada da caverna. Vocês sabem que o maior problema de Killig não é nem que ela é fria. É o vento dela que é muito gelado. A neve, em geral, ela derrete durante o dia. O problema é que ela cai de novo durante a noite. Então, por exemplo, as cavernas, elas costumam... As pessoas que fazem lar em caverna, elas costumam ir um pouquinho pro fundo que aqui vocês não precisam de toda a roupa que vocês precisam lá fora, entendeu? Vocês podem deixar os casacos. Vocês já têm vontade de tirar os casacos. Não, tá com o grupo mais calorêntrico e você. Bom, Riz, eu sei que você é nosso mais recente amigo, mas, por favor, não fique com medo da Batu, mesmo ela sendo estranha e cuspindo ácido nas pessoas, sem avisar. Às vezes, os seres são diferentes mesmo. Eu dou uns tapinhas nas costas dele. Eu não sei o que falar. Nem eu fico olhando assim. Batu, eu aceito o seu ácido. E eu abro os braços assim em direção a ela. Não é o meu braço, né? Seu ácido? Esse poder vem diretamente da Terra. Que belo. A Batu tá distribuindo ácidos agora. Eu comento o meu gato, parece que ele desconto. Eu aceito o seu ácido. O meu novo coach. Ok. Peppa, tem mais barulhozinhos da caverna ou coisa? Tipo, parece que isso aqui foi a última criatura. Olha. Vamos usar o rolo da Lumina de antes de Spellcraft, né? Ela te disse que se tem alguém que foi a causa disso tudo, provavelmente foi essa criatura que vocês acabaram de matar. Então, por vocês terem matado ela, talvez vocês tenham limpado tudo. Até porque não parece ter outro canto na caverna pra explorar. Mas ela pode ter contaminado a gente se ela transformar esses bichos por contaminação? Você acha que é por causa de ataque? Nenhum de vocês foi atacado por ela. Glória que a gente matou antes. Agora que nós estamos todos bem, eu gostaria de dizer que caso um de nós tivesse sido atacado por essa criatura, é possível que também nós virássemos um desses que não morrem e caem os braços. Bom, próxima vez você pode avisar a gente antes. Você aprenderia a atirar com a boca, né? Com os pés. Eu ativaria o gatilho com a língua, né? Alguma coisa assim. Vou mudar teu nome pra Ferdinand Klinder. Pelo menos as piadas não iam. Exatamente. Ou você atira sempre as piadas, cara. Ah, Lumina, como essa criatura surgiu? Alguém que não é um mago, porque isso aqui não é magia arcana, criou ela. Agora, que magia que é, eu não sei. Você faz muito tempo isso? Quanto tempo as coisas estão estranhas na região? Não sei, a gente acabou de chegar. Elas sempre estiveram, desde que eu cheguei. Tafira? Eu sugiro a gente levar a criatura para os nossos companheiros, porque talvez algum deles já tenha visto alguma coisa. O anão não viu. Quero ela voltar de novo? Não, agora ela está morta mesmo. Se é que dá para chamar isso de morte. Tafira? Oi. Você passou um tempo aqui, né, em Killig? Você é originário daqui, não? É, era nômade. Quando era novo, me deixaram para cá. Você nunca viu mortos que voltam, tá? Da sua época, você sabe que não é. Faz quanto tempo que os bárbaros estão estranhos? Esses são os primeiros que a gente encontra que eles estão assim, né? São os primeiros que vocês encontram que estão assim. Eu ouvi rumores no caminho de que os bárbaros estavam fugindo da região. É, a gente encontrou uns que estavam fugindo. A gente teve que desmaiar eles, para eles deixarem a gente passar. Então, eu acho que a gente não vai encontrar muito mais respostas aqui. Eu sugiro a gente voltar. Vamos ver se tem... Pegar o loot aí do bicho, qualquer coisa que está por aqui e vambora. Vai carregar o bicho? Fazer literalmente uma limpa no lugar e ir embora. É, vai ter que carregar o bicho. Uhum. Ou a gente pode queimar o bicho. Eles querem levar o bicho para... Para análise. É só enrolar num cobertor desse aí. Uhum. Bom, aqui vocês encontram o corpo de mais dois bárbaros, né? E com eles mais uma armadura e mais duas armaduras, mais duas clavas. Então, no total foram seis armaduras e seis clavas, sendo uma delas especial. Uhum. E vocês encontram mais algumas pedras. E vocês encontram mais algumas pedras. Vocês encontram, dessa vez, 250 GP em pedras menores. Também são safiras e coisas do gênero, mas elas são muito pequenas. Então, elas não valem muito. Beleza, juntando tudo, deu uns 850 GP só de pedra. Só de pedra. Olha, eu acho que é esse negócio. Olha, a gente já teve. Bota, bala, pedra, ácido, ácido, ácido. Tá na hora de chegar umas arminhas aí, hein? Eu não consegui, eu comecei a ir. Fala, isso é tráfico, Fael. Se 600 dinheiros em pedra é tráfico. Onde eu fui me meter? Mal começou, juntou o grupo e já tá. Eu achei que ele tava jogando Pathfinder, não. O nosso dealer é um anão cego, cara. Agora pensa bem. Então. A gente é só aviãozinho. Vocês vão recolher as coisas e voltar, então, né? Sim. Beleza. Primeira coisa. O que vocês pretendem fazer com os bárbaros? Vocês vão levar eles com vocês? Vocês vão deixar eles aqui? Eu pretendo enterrar eles. Não, não, não. Os bárbaros que vocês... Os bárbaros. Ah, tá. A gente tem a bíblia. Meu Deus. Os bárbaros é que a gente não fala a língua deles, né? Sim. Mas se a gente mostrar que a gente matou? Eu acho que a gente podia levar eles pra eles conversarem com o povo lá no acampamento também. Aponta de novo pra mim onde é o acampamento, onde é a pedreira. Tipo, no mapa é perto. O problema é que a distância é meio grande. Aqui, ó. É, eu não sei onde eu tô. Não, valeu. É um pouco mais de um dia de viagem. Uhum. Ah, o que aconteceu com esses bárbaros? Eles atacaram a gente. Não queriam que deixe a gente entrar na pedreira. E... Bom, agora a gente já limpou a pedreira porque a gente não acorda eles simplesmente. Voltou pra cidade. Bom, e se eles fizeram a pedreira? A gente tá querendo saber o que tá acontecendo por aqui. Bom. Acho que a gente não tem escolha. A maior parte dos bárbaros, vocês sabem que é nômades. São nômades, principalmente nessas terras. Tem um rastro gigantesco que dá uma puta de uma volta. Aqui, ó. Que é, inclusive, parte desse... Desse passo aqui que é... Que é pontilhado. Que chama O Caminho de Dru. É um caminho que tem umas pegadas de um urso gigantesco. Que o que acontece? A maior parte das criaturas passa longe. Porque Dru é um urso gargântano. Né? Então... Muita coisa grande fica longe dele. Porque ele come coisas grandes. Os bárbaros costumam fazer esse caminho. Então... Vocês acham que eles têm muito bem capacidade de se virar. Se vocês levarem eles pra... Pro acampamento. Se eles quiserem ir pra qualquer lugar. Ficar lá. Ou whatever. Vamos... Aqui é frio, né? Que você falou. É. Não é que é frio. É que tem um vento muito gelado. É. A gente acorda e deixa eles livres. Então eu levo e pego um. Alguma chance desse anão cego amigo de vocês saber do que está acontecendo? Ele parece que tem... Sim. Por isso que eu estou querendo levar tudo pra ele. Então vamos levar. O cego. Vamos levar o cego ver que nós pegamos. Tipo isso. Eu acho que a gente podia chegar e perguntar. Adivinha o que eu trouxe. Pedra ácida. Não pode trocar. Tá. Vocês passam um dia, né? Viajando. Vocês querem interagir entre vocês. Querem perguntar uma coisa um pro outro. Vocês têm tempo. Eu não quero não. Esse pessoal é muito doido. Eu estou só seguindo por enquanto pra tentar entender como são essas pessoas. Então tá. Vocês tomem uma refeição? Riz, você não está exatamente acostumado com isso. Não que as outras pessoas estejam. Mas, em geral, vocês tomam algumas refeições de um leite extremamente gorduroso. Que é meio difícil de engolir nos primeiros goles, né? E as carnes que vocês comem, em geral, também são muito gordurosas. Até vegetal que vocês pegam por aqui, eles têm muito óleo. Parece que... Cresce bacon. Oi? Cresce bacon. É. É. Então, né? Tem alguns frutos, eles são meio amargos, extremamente gordurosos. Essa região que a gente está... Ela... Como que ela é muito... É chocolate. É muito fria? É neve? É. Aqui, é que vocês estão no inverno. Costuma nevar bastante. Né? O que acontece é que aqui do... Tem uma corrente... Tem um ar muito frio aqui. E isso faz com que o vento seja muito frio. Então, toda a parte do interior aqui, que em geral pega aqui, tem um vento muito gelado. Se você está protegido desse vento, você não sente. Mas no minuto que você põe o pé pra fora, é muito gelado. Até por isso aqui costuma nevar bastante, né? Porque tem toda a parte úmida e quente que vem da floresta, encontram um vento extremamente gelado e precipita como neve. Imagina que lá na Fortaleza, onde o pessoal está se acumulando, deve ser bastante frio. É bastante frio. Você está dizendo o Forte ou a Cidadela? O Forte aqui. O Forte aqui? Ah tá, a Cidadela aqui? Isso. Peraí que... É. Sim, provavelmente é bastante frio. O litoral daqui é bastante frio. Lúmina e... Terion que passaram perto, lá onde o Drul vive, vocês sentiram esse... Esse gelado é uma alma, viu? É gostoso. É estranho. As suas extremidades ficam diferenciadas. Ficam azuis, né? Hum. Bom. Vocês passam aí um dia de viagem, né? Tem uma refeição que começa a ser um pouco mais prazerosa pra alguns de vocês. que vocês estão se acostumando com o tanto de gordura que vocês precisam ingerir pra manter o peso de vocês. Ô, Peppa, eu vou falar pra Lúmina que foi isso que me deu azia e regurgitar ácido. Eu tenho um livro, um caderninho, onde eu faço pequenas anotações sobre os meus colegas. E eu... Circula a palavra azia e vou perguntar pro Terion depois. E vocês voltam pro acampamento. Ah, eu tô indo por trás deles. Eu ainda tô meio... Chegando aqui, eu não conheço as pessoas. Uhum. Bom, eu vou levar o... O ris pro anão, né? Você vai levar o barinho? Beleza. Ah, levar o corpo também, né? Se eu não me engano, isso aqui é minha cabana, não é? Hum, a cabana de cor diferente é a sua, sim. Certo. E aí, vou na minha cabana fazer alguns experimentos. Essas pedras que eu encontrei podem ser bem interessantes. Ah, assim que vocês chegam, Ferdinand, a Liane chega até você. Quem é Liane mesmo? Ah, Tiflin aqui. Ah, Sr. Ferdinand? Senhorita? O Gim me pediu pra te passar um aviso. Quem é Gim mesmo? É o Draconato, o cara que é responsável pelos recursos. Ah, ok. Deixa eu... Deixa eu botar eles aqui. Essa daqui é a Liane. Esse daqui é o Gim. O Danir... Foi buscar alguns anões que prometeram nos ajudar aqui, né? Até porque eles vão começar a trabalhar na pedreira. E como eles são excelentes armeiros, ele levou nossos recursos monetários pra buscar qualquer tipo de recurso que a gente precisasse. Então, ele pediu pra te avisar que qualquer recurso que você precise que esteja aqui está completamente ao seu dispor, viu? Você pode pegar e simplesmente pagar. E todo recurso que está aqui é seu. Excelente. Muito obrigado pela informação. Depois irei ver o que tem de algo que eu posso utilizar. Imagina. Marinê, você vai levar o corpo pro... Não, eu ia levar mais o vivo mesmo, o Riz lá. Você vai levar os bárbaros? Pode levar até a cabana do Gim, você tá vendo onde ele tá? Eu tô levando o Riz. O Riz, que é novo, né? O Fael. Ah, você tá levando o Riz? Beleza. Então, Riz, a Batu te oferece pra conhecer o Barim. Ué, eu vou... Obrigado, Batu. De nada. Eu não sei se também vai... Se vai levar todo mundo o resto, mas eu tô indo lá levar ele. Beleza. Pode ficar à vontade. Cadê ele, Peppa? Aqui, ó. Eu levo aqui até a entrada da cabana e falo que ele tá aí dentro. Se você quiser conversar, pode entrar aí. Eu dou uma batida na lateral da tenda. Ele diz... Ele diz pra você... Bom dia, amigo Riz. Entre. Sente-se. Bom dia... Amigo anão? Ah... Pode me chamar de Barim? Barim, quem exatamente é você? Como você sabe sobre mim? Por que me chamou até aqui pra me ajudar essas pessoas? Bem... Eu imagino que meu irmão já te contou algumas coisas, né? Ele falou algumas histórias estranhas sobre Typhons estarem se reunindo no norte e sobre a Luz ter feito besteira e criado uma espécie de demônio ou coisa do tipo e ter se abdicado a estar presente por conta disso e coisas assim, mas nada fez muito sentido. Bem... Isso praticamente resume tudo, mas o que acontece é mais ou menos o seguinte. Não se trata apenas da Luz se abdicar, e sim que sempre que uma força grande se levanta contra outras pequenas, as consequências costumam ser muito drásticas, e nem todas elas podem ser previstas. Não são apenas Typhons que estão se reunindo, mas também Asimars que se sentiram abandonados. E... bem... Atualmente... Eu acho que vocês encontraram algumas coisas bastante perturbadoras naquela caverna, não? Ah... Praticamente eu não sei dizer sobre perturbadora, eu não conheço exatamente o que existe nesse mundo, mas... Mortos voltando à vida não é exatamente algo que parece ser natural. Por que não conversamos com todos os seus amigos e damos a chance deles de... Conhecer um pouco dessa história também? Por que você fala as pessoas como se elas se conhecessem e fossem amigas? A gente acabou de se conhecer. Bom, eu acabei de conhecer eles. Ele dá uma risada assim, meio profunda, sabe? Haha! Veja bem, jovem. Desde meu pequeno acidente... Eu vivo praticamente em todos os tempos. Isso é um pouco de um dom e também de uma maldição. Eu não posso fazer muito pra mudar o futuro. Aliás, eu sou praticamente incapaz de fazer isso. Mas... Eu consigo sempre ver tudo o que vai acontecer. E talvez, por que não, o que já aconteceu. É tudo um pouco confuso e meio misterioso. E eu gostaria de ser mais assertivo. Mas... Bem... O futuro não é nosso pra controlá-lo. Eu acho que... Se eu tivesse mais poder sobre ele... Eu talvez não seria mais um homem. Um mortal. E talvez minhas ações tivessem consequências tão drásticas... Quanto as que já aconteceram. Não acha? Parece um pouco complicado, mas... E... Meio... Fantástico demais. Ah... Algumas pessoas poderiam te tomar como um louco. Mas... Levando em consideração as coisas que você disse e a maneira como você aparentemente uniu essas pessoas... Bem... Eu posso te dizer uma coisa, jovem Riz. A maior parte das pessoas me toma como louco. É... Mas... Afinal de contas... Parece que pelo menos por enquanto eu tenho acertado, não é mesmo? É o que te dá crédito. Eu acho que podemos dizer que sim. Não é bom quando essas coisas acontecem? Depende de qual é o futuro. Eu posso te dizer uma coisa. Nem tudo será... Calmaria e prazeres, mas... Eu... Acho que... Por quem você é... Você também não ansiaria por isso, não? Como eu disse... Depende de qual é o futuro e... No que nossas ações vão acabar levando. Todos esperamos para um lugar melhor. Para um futuro melhor. E bem... Por isso eu gostaria que você soubesse que... Por enquanto... Pode parecer que vocês estão nos ajudando. Mas... Em pouco tempo... Seremos nós que iríamos ajudar vocês. Não exatamente sobre isso que eu estava pensando, mas... Você disse que você estava... Participou de vários tempos e está presente tanto no futuro quanto no presente passado. Se você esteve presente no futuro, você sabe o que vai acontecer. Não é uma questão de si, mas quando. Eu gostaria que fosse tão simples. Mas... Infelizmente não é. Quanto mais para o futuro... Mais as coisas se tornam nebulosas. É... Estranho e complicado. Eu gostaria de poder te mostrar, mas... Bem... Poucos partilham desse dom, sabe? E... Enfim... Eu sei que, por enquanto, ainda é muita coisa e... Eu não desejo que... Que antecipemos nosso tempo. Eu acho que... A melhor coisa que eu posso te dizer agora é... Por enquanto, você confia em mim? Eu estou aqui, não estou? Acho que... Essa confiança... Acho que sim, eu estou te vendo. Acho que essa confiança é o primeiro passo para a nossa amizade. Afinal de contas... Como seríamos amigos se não confiássemos uns nos outros, não? É... Ok. Vamos tomando as coisas um passo por vez, tudo bem? Tudo bem, mas é melhor a gente falar com os outros. Ah... Eles trouxeram uma criatura... Para que você possa... Eu dou aquela balançada com a cabeça... Ver... Ele... Ele disse para você... Tudo bem, garoto. Eu... Compreendo a minha condição, mas... Saiba que... Eu ainda enxergo... Da minha maneira. Agora... Bom... Conversa com eles. Ora, ora... Vejo que todos vocês chegaram muito bem até aqui, não? Sim. Menos o parceiro que tomou uma umbrada. Bem... Não posso dizer o quão feliz eu fico por... Saber que... Todos vocês superaram algumas adversidades e... Chegaram... Que conseguiram voltar... Que conseguiram voltar... Em segurança... Como foi tudo lá? Então... A gente encontrou... Gente morta, gente viva... E gente morta, viva... Ha! E as pessoas... Continuam vivas... E as pessoas mortas... E as pessoas mortas... E as mortas... Bem... Não existamos ninguém. Bem... Que... Que situação confusa... Eu... É... Diz... O anão... Que não fala nada certo... E... Até onde eu sei... Vocês me trouxeram... Uma delas... Correto? É... Eu descrevo... Três delas... Dependente de como for... A gente trouxeram... Vocês trouxeram... Vocês trouxeram... Ah, tá... Vocês trouxeram os bárbaros também... Ele... Dá uma olhada no gol, né? Dá uma olhada... Me digam... Vocês foram atacados... Por essa criatura? Ela chegou a encostar em vocês? A feri-los? Não, não... A gente tá bem... A gente não vai virar aqueles bichos que morrem e voltam... Mas como é que você sabe que ele fazia isso? Bem... A situação é um pouco estranha, sabe? É... Eu... Eu recebo poderes... Os meus poderes... De... Ver o futuro... E essas coisas... São de uma ordem um pouco divina... E bem... Eu acabei entrando em contato com muita religião... E... Você conhece quem fez isso? E como eu disse... Ele não dá uma resposta... É... Calma... Eu estou no processo... Eu não sei quem fez isso... Mas... Eu sei que quem poderia fazer... Tem... Seus domínios divinos também... Essa criatura aqui é um gol... Caso ele tivesse atacado vocês... Ele poderia transferir a doença deles pra vocês... E transformar vocês em um deles... Mas tem cura? Com certeza, Batu... Com certeza... A cura não é muito difícil e... Mas infelizmente... Uma vez que está completamente desenvolvida... O retorno é bem mais complicado... Compreende? Até porque você fica sem membros... Isso eu diria que foi muito mais uma adversidade... Mas... Sim... Ele ainda se... Ele ainda se alimenta das vítimas dele... Então... Muitas podem não sofrer a transformação completa... E tem esses dois... Os... Os... Os bárbaros, né? Os bárbaros... Deixa eu puxar eles pra cá... Eles estavam fugindo e... A gente não entende... Buliu... Foi isto que ele fala... Cheio dos bárbaros... Cheio dos bárbaros... Aliás... Onde está o... Onde fica... O cara que pode fazer... Transformar as pessoas nisso? Em mortos-vivos? Em mortos-vivos? É... Bem... Eu acredito que... Por onde estamos... Esse seja um dos nossos adversários na cidadela... É... Eles estão... Eles se estendem por terrenos... Um pouco além do que está sendo construído... Sabe? Ah... Beleza... E... Bem... Talvez eles estejam começando a trazer esses experimentos pra cá... Ou... Até mesmo... Agir em terras... Fora... Fora das deles... É... Uma situação um tanto quanto... Complicada... Não... Não acham? É... Com certeza... Eu olho pra ele com uma ideia de tipo... Será que é uma pessoa que não tem noção do mundo... Pra poder saber que é complicado ou não? Então deve-se... Então... Agora a gente tem pedras pra construir casas... Bem... Que vão se obrigar do frio e da chuva e da neve... Isso é verdade... Isso é verdade... E... Logo teremos forças pra... Minerar essas pedras... Muito obrigado... Precisa minerar a pedra? Precisamos? As coisas eram diferentes de onde você veio? Como é minerar as pedras? Por que vocês não vão lá e arrancam elas com suas mãos e tipo... Usam magia e constroem castelo? Tô olhando pra Lúmina assim... Eu falo assim... Depois eu te julgo... Olha pro tamanho das suas mãos... Ah... Por isso... Bem... As limitações que nós mortais sofremos... São certamente debilitantes pra alguém com seu passado Lúmina... Eu sinto muito... Eu não sabia que a vida dos docaus era tão difícil... Bem... Ela pode ser difícil, mas... Ainda assim... Depois de um dia de trabalho duro... Você... Poder descansar e... Ver seus amigos e... Sentar e chorar no canto... Estar aí na presença de... Tudo que o seu fruto rendeu... Pode ser... Pode valer a pena... Mas o meu corpo precisa de uma casa... Eu não saio daqui antes de ter uma casa... Então... Acho que te veremos por um bom tempo... Cara Lúmina... Me dê uma casa... Eu vou tirar ela daí... Vou... Marinho... Você fala a língua dos bárbaros... Ou não? Ah... Marinho... Sim ou não? Bem... Não... Sim ou não? Eu tenho como conversar com eles... Desejam informações? Você já falava assim antes de bater a cabeça? Não... Não... Também não... Fala com os bárbaros... O que são bárbaros? Ok... Os bárbaros chegam até ele... Não de vocês são aqueles que não falam grego ou latino... Mas não tem certeza... E eles começam a... Conversar entre si... A gente faz desculpa, tá? A gente só bateu em vocês e arrastou vocês por um dia inteiro na neve... Bem... Eles me contaram tudo o que aconteceu e... Não há necessidade de desculpas... Eles apenas estavam tentando protegê-los e entendem que vocês fizeram o mesmo por eles... Eles estavam fugindo do Gol mesmo, né? Só pra... Sim... Eles estavam fugindo do... Morto... Parece que ele atacou seus companheiros... E eles não sabem quem fez isso... Mas... Se eles estão começando a... Viver pra esses lados... Pode ser que... Existam outras terras... Com problemas parecidos... Bom... Vamos ver que mais... Descansar e ver que mais a gente pode fazer então, né? Tirem uma noite... Não precisam ter pressa... Vocês disseram que... Estavam procurando a mina pra que ela desse minerada pra... Ajudar na construção de um forte ou algo assim? Isso! Nós estamos pretendendo construir um... Um forte pra que tenhamos um front pra... Começar a enfrentar a cidadela... Inclusive, parte dos planos incluem um cerco... Nós quem, Barim? Não tem tantas pessoas assim... Aqui, por enquanto... Isso é verdade... Mas... Nós já temos a ajuda dos anões... De Jardum... Que estão vindo até nós... Agora... Alguns bárbaros... Estão se juntando à nossa causa... E os elfos estão vindo também... Tivemos, inclusive, algumas notícias que Magel... Estão... Cuidando de sua parte do... 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 Do cerco também... Mas... Bem... Não sabemos o quanto disso é verdade... Você tem previsão de quando eles irão chegar? O... Ginn deve... O... Desculpa... O Danir deve voltar com eles em uns... Dois ou três dias... E... Bem... Com a chegada deles... Começaremos a arrumar... E tentar... Erguer nosso forte... Bom... A... Mina parece estar limpa... Quais serão os nossos próximos passos agora? Hum... Bem... Caso desejem... Tem uma parte... Abandonada... Na floresta... Ao leste daqui... Vocês estão aqui no mapa? Hum... Então... Beleza... É... Nós não sabemos também... O que fez... Com que as pessoas saíssem desse lugar... Mas... Sabemos... Que quem abandonou... Foram nossos próprios inimigos... Então... Talvez... Haja algum perigo por lá... E... Tassira... Recentemente nos disse... Sobre os orques... De sua tribo... Hum... Aqui... No canto superior... Esquerdo... Tá gente? Nossa... Que longe... Longe pra caralho... Deixa eles lá... Não... Não chega a ser tanto não... Família do Danilo mora longe cara... Família do Danilo mora longe... Lá em Santo André... Santo André... Santo André... Ele tá rindo aqui com uma cara de... De puto... Chateado... Bom... É... Se conseguimos essa força... Talvez quando vocês voltem... Já estejamos quase... Próximos de terminar o nosso forte... Ah... Puta rolê por enquanto... Tinha nível 1... Santo André... Ele é do Santo André... Meu Deus... Forte Santo André foi criado... Agora eu tô vendo... Ah... Vocês são babacas... Uhum... Ô Pebo... Rapidinho... Em termos... De jogo... O que que precisa pra curar o... Caso a gente seja mordido? Um teste de heal... Ah... Remove the disease... Remove the disease resolve na hora... Tá... Só que você consegue remover com o teste de heal... Se você... Se você tiver... É... Como é que chama? Detect the disease... Ou... Qualquer coisa do gênero... Você ganha acho que mais 4 no teste... Existem outros modificadores... Se eu não me engano... Dois saves também separa de ficar doente... Aqui no mundo disease... É igual mais... Heal eu tenho... Heal eu tenho... Heal é a única skill que eu tenho... Então... Com o heal você consegue curar o... A... Goal fever... Beleza... Beleza... Ah... Therion... Quais são seus planos? Ah... Dormir... Já é hora de dormir? Eu não sei... Que horas são? Hmm... Ainda tá na tarde... Ainda tá na tarde... Vocês já tem um bom tempo aí de dia... Vocês podem dormir sem problemas... Vamos ver se tem alguma... Alguma... Alguma coisa dos... Materiais que possam me ajudar... A fazer coisas interessantes... Eu vou ver se tem alguma coisa pra comprar... Sei lá... Poção... É porque varinha a gente não tem dinheiro... Poção... Qualquer coisa assim né? Tem... Faz parte dos recursos deles... Viu Marinense... Quanto de dinheiro ficou pra cada um? Ah... Não sei se a gente vai dividir... Mas... Vai vender as armaduras aqui? Não sei se tem como vender as armaduras aqui... A de 100GP não tem como vender ai... As outras tem... Aliás... A de 100GP tem como vender ai... Pelo preço normal né? Hmm... Não... Não vai pouca coisa... Normal... 10GP sei lá... É... Que isso... É... Club eu acho que não vai valer nada... Club vai valer zero... E eu acho que a ladder armor é o que? 10... 10GP? 20GP? Pra comprar? É tipo isso... Acho que você inflacionou o negócio... Eu acho que a estuda é dia 25... Cês tem pelo menos 140 por pessoa... Ah... Beleza... Não é muita coisa mas... É um começo... Eles tem itens mágicos por aqui? Hmm... Que itens mágicos? Uma varinha de Corilite Hunts... Tem... É... Eu tava indo ver... Isso agora... Porque talvez... Descompense pegar esse dinheiro... Todo que a gente juntou e comprar uma... Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar fora... Ah... Mas... Isso é o... Jogador falando... Tipo... Por mim pode comprar... Eu não quero nada... Uhum... Eu também... Eu não sei se... Eu não sei se dá pra comprar mas não viu... Fala a verdade... É 750 GP tudo... A gente tem isso aí? Acho que só em pedra a gente tem 800 e pouco... Só em pedra vocês tem 850... Beleza... Então pode ser... Aí sobra... 100... Mais as roupas... A gente divide isso com o tanto entre a gente... Ah... A minha... Se eu conseguir eu só em bala... Você entrega o dinheiro em todo... E o pai jogou o troco em bala... Ele vai trocar em bala literalmente... Ele sim... Ok... Ó... A Leather Armor... Ela custa 10 GP... Eu inflacionei pra caralho... O negócio... Vai ser 5 GP cada um... Tá bom... Ah... Explicando pros outros então... Eu vou dormir... Amanhã aparentemente a gente sai pra... Investigar outro lugar aqui perto... Beleza... Quando a gente terminar isso a gente pode visitar... Santo André... Por que que a gente não vai mais perto primeiro? Por que Santo André? Não... Depois de inspecionar o lugar a gente vai pro Santo André... Ah... Vocês vão querer comprar a varinha? Uma hora depois... Eu acho que sim... Pode comprar por mim... É... Eu também acho que compra... Uhum... Eu vou passar o dia seguindo o Riz... Porque ele é meu amigo novo... Até dar o meu horário de dormir... Compre aí... Eu quero descobrir como são os pés dele dentro das botas... Compre aí... O Riz provavelmente vai ficar dando uma volta na região... Pra tentar conhecer um pouco os arredores... Se todo mundo for dormir e eu fazer nada... Eu falo pro Riz não perder a lúmina no meio do caminho... Ok... Eu vou pras termas que eu ouvi falar da outra vez... Beleza... As termas é basicamente os banhos de vocês, né? Tem uma pra homens e uma pras mulheres... Passira... Lembrando pra você não sair nu... Porque congela... Lembrando... Isso já aconteceu antes... Eu tentei... Mas o Therion me impediu... Ok... Eu viro pra ela... Muito obrigado... Pela lembrança, viu? Então... A gente tem uma varinha de correlate wounds... E sobrou 125gp... Certo... Aí a gente divide isso por 6... Esse 125... Se for precisar... A gente compra em... Comida, né? Rations... Pra poder fazer esse... Passeio... Todo... Eles estão dando pra vocês por enquanto, tá? Ah... Então não precisa... A gente pega on the wild... A gente vive da terra... Terra pelo caminho... Pedra pelo caminho... Ah... Eu quero saber se tem alguma coisa aqui... Que eu posso usar pra fazer balas... Tem... Tem sim... Tipo... Isso daqui ainda é um acampamento militar... Sabe? Tem... Por mais que vocês não estejam na parte dos soldados... Tem alguns soldados aqui... Então você tem muito aço... E todo tipo de metal pra consertar... Arma e armadura... Então você consegue coisas pra fazer bala aqui sim... Certo... Certo... É o preço normal de fabricação? Preço normal... Preço normal... Beleza... Então eu vou fazer algumas aqui... Eu vejo quantas você vai fazer num dia depois... É... É que é fabricação mesmo, né? Você paga... É um terço do valor... Isso... Fabricar... A varinha de cura vem com quantas cargas? 50... 50... Bom... Eu vou dar uma andada por aí... Ver se precisam da minha ajuda... Senão eu vou... Rezar... Pensar na vida... Ok... Tomar um belo banho de lama... Né? E tal... Batu... Você acompanha a Donara... Né? Ela te leva até o... O... Campo de batalha... Aliás... Até a tenda dos soldados, né? Vocês ajudam a... Curar um ferimentozinho ou outro... Mas... Não é como se eles estivessem se... Não é como se eles estivessem se enfiando em muita briga atualmente, né? E ela te pergunta... Como é de onde você veio? Escuro... Frio... E rochoso... E com muita gente... Tem que raça dentro da montanha? Tiflin... Com muitos tiflins... Bem... Atualmente é como se eles fossem... Um problema pra... De onde eu vim também, sabe? Mas... De onde eles não são, né? É... E vocês passam aí... O dia... Cuidando dos feridos... Lumine e Rish? Ah, eu vou dar uma volta aos veadores aqui... Pra tentar conhecer um pouco a região que eu tô... Tentar o acantelamento e tal... Tipo... Tá conhecer um pouco essas terras que a gente tá ficando... Uhum... Eu tô perguntando pro Rish... É... De onde ele veio... Se a cor do cabelo dele é normal... Quantos dedos ele tem... Debaixo da bota? Eu vou respondendo da maneira mais sincera... Que eu posso... Quantos dedos você tem debaixo da bota? Ah... Cinco dedos em cada peça... Eu preciso lembrar de onde contar isso pra Batuu depois... Antes de dormir eu vou passando lá no meu negócio da Batuu... Cinco... Eu vou embora... Onde você veio Rish? Eu sei que você veio da entrada da caverna, mas antes disso... Do sul... Eu... Eu meio que vim... De vários locais diferentes, eu... Não... Não... Me apego muito aos lugares... Entendi... E você veio não se apegar nesse daqui também? Aparentemente sim... Foi o anão que viu que você vinha? Eu não sei se ele viu que eu vinha, mas é por causa dele que eu tô aqui... Ele meio que disse que... Bom... Ele meio que acabou prevendo algumas coisas que eu encontraria o irmão dele na estrada e que eu encontraria vocês na caverna... Eu confesso que no começo foi... Bem estranho... Mas... Ele já meio que tinha resolvido um problema que eu tava pra resolver, então não é como se eu tivesse muita pressa... Resolvi meio que pagar pra ver e no final de contas eu acabei encontrando vocês... Entendi... Foi... Foi muito em cima, sabe? Ele disse que eu encontraria vocês na caverna... Eu espero que esse encontro seja frugívoro! Fru quê? Não sei, uma palavra que usam que há uma vez com frutas... Frutífero? Frugífero? Não sei... Frutífero... Eu acho... Ah... Eu espero que sim, vocês parecem ser um grupo bem capazes e o objetivo pelo qual o Barim parece estar lutando parece ser por uma boa causa... Todos nós temos cinco dedos nas mãos e nos pés... Frutífero? Frutífero? É... Que bom! Eu acho... Eu vou apresentando o acampamento pra ele... Beleza... Frutífero? 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 Eu tô falando sobre ela hoje... O Tassira... Mora em Santo André... E ele é muito forte e tem um machado... E ele não quis líderes, eu acho... E o Ferdinando, ele tem um negócio que faz pá! E daí as coisas explodem lá na frente... Pá! Aquilo que ele disse que são balas ou algo assim? É... Como isso funciona? Eu não sei, mas ele aponta... E daí de um lado tem uma pequena explosão... E daí do outro lado, em algum outro ponto, um objeto explode... Parece quase magia... Eu também achei, mas ele falou que é um negócio que chama tecnologia... É, pelo pouco que eu conhecia ele, parece que sou algo que ele diria... Ele falou que ia fazer mais balas, você quer ver? A gente pode dar uma olhada lá... Quanto tempo vocês estão por aqui? Peppa, quanto tempo a gente tá por aqui? Hum... Não faz muito tempo não, vocês estão uns 3 ou 4 dias... Acho que faz... 3 ou 4 dias... E quem são aquelas pessoas que estão no acampamento? Ah, não sei... São muitas... Você não acha também? Acho que tem a imagem... Então... Tem um homem lá que é azul, que ele é das estrelas, né? E aí tem a outra moça... Que se veste de dourado... Que ela... Ela é muito séria... E tem outra moça que eu tentei pegar na cauda dela... Mas ela não gostou de mim... Mas quem sabe um dia eu não consigo, né? E aí tem uma não... Eu esqueci de alguém? Esqueci de alguém? Esqueceu do Gui... Da Conato... Ah, é verdade! E tem... Bom, eu não sei quem fez aquilo... Pobrezinho... E você sabe quais são as funções deles no acampamento? O Barim parece ser o líder deles, mas... Ainda não tenho certeza disso... O Barim só fala um monte de coisa... A Donara que é a líder... Ou a Liane... Eu não sei qual das duas... A Donara... O quão importante eles são? Como assim? Bom, se eles estão liderando... Eles parecem ser pessoas importantes... Ah, isso eu não sei... Ah... Só pra... Só pra lembrar, né? A Donara... E a Liane... Donara... E a Liane... Elas são treinadas pela própria... General Zea... Que é a... Que é uma das favoritas da deuses... Né? Ela é muito bem conhecida... Até porque ela tem bastante... Bastante... Seguidores por aí... Clérigos, paladinos... Blá, blá, blá... Ok... Então, elas são... Elas são... Vocês sabem que elas são pessoas bastante importantes... É isso, Peppa... Eu passo explicando o que eu sei do acampamento... E o Caio Fall provavelmente sai mais perdido do que ele entrou Porque eu não A Luba explicando as coisas é bem divertido De certa forma É lúdico, porém Totalmente Ineficiente Só pra passar as informações Até pra deixar todo mundo Mais ou menos por dentro Sabendo mais ou menos as mesmas coisas A Donara é meio que a líder da parte militar Então ela que acaba cuidando de tudo A Liane Ela é a Ela é basicamente uma farrasca Ela cuida de não matar os outros Mas ela cuida das prisões E etc O Guim é o gerente De Materiais O Danir é o RH O Barim Cuida das pessoas e Fala sobre o futuro Beleza O que exatamente o cara do RH faz No acampamento Eu não sei o que eles fazem na vida real Então Ah, tá, tá É do recrutamento É Ah, beleza É o cara que foi pegar Que foi trazer os anões Que conversou com os elfos Legal, legal Legal, legal Beleza Gente, só um minuto que eu vou tirar um gato Uhum Deixa o gato Da região tem alguma coisa que você quer saber Ou você só foi da Scout Básico Ah, foi mais um Scout Básico Pra ver se eu conseguia ver Como que funciona a geografia da região Se tem algum ponto Que daria pra poder pegar Tipo de referência Caso a gente se afastasse muito Mas pra conhecer mesmo A região Então Tem uma montanha Essa daqui da pedreira Sabe Ela não é exatamente muito alta Mas ela não é baixa Dá pra ver muito bem E Inclusive É Dá pra vê-la bem de longe Inclusive Essa floresta aqui Ela acaba sendo um ponto de referência É muito fácil você seguir esse gargalo Sabe E em geral Se você ver que ele tá ficando Muito mais Amplo Pro oeste É porque você passou do acampamento Pro leste É porque você passou do acampamento Se ele tá ficando Muito mais amplo Pro oeste É porque você ainda não chegou lá Beleza Era só pra realmente Fazer um Scout da região Uhum 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 Mariana já voltou Ainda não Acho que ainda não Beleza Sim Ah já voltou Então beleza Então é isso Vocês vão descansar agora Pra sair no dia seguinte Uhum Sim Todos vocês já chegaram aqui full Tá Que é um dia de viagem Que chegar aqui Tipo Antes da gente sair pra floresta Pergunta do pessoal do acampamento Se eles sabem Que tipo de criaturas existem por lá Eles dizem pra você Então Tem basicamente as coisas que tem floresta Sabe Tem bastante inseto Tem lobo Uhum O máximo que eu posso te dizer Que apareceu diferente Mas o mundo seguinte Né Como Como o pessoal Fez essa serralheria aqui Começou a ter Bastante gente Começou a aparecer uns Ratos atroz aí Meio Grandinho Mas Fora isso A gente não tem topado com nada não Perfeito Perfeito Obrigado pela informação Imagino E Vocês seguem até a floresta Correto Sim Beleza Pra chegar lá Tranquilo Vocês estão de carroça É um dia de viagem Não é um dia Tudo turbulento Porque Vocês estão Na parte do Rastro do Eu não vou nem pedir Pra vocês rolarem Porque vai ser tipo Um caso muito raro De aparecer Encontro randômico Conforme vocês começam A entrar na floresta Vocês começam A notar Que ela não é Essa parte aqui Ela não é muito cheia Tá Então dá pra vocês seguirem Mais ou menos de boa Eu só peço Que vocês façam Um survival Todo mundo ou alguém Específico Alguém pode fazer Eu não tenho não Eu não tenho Eu sozinha não sobrevivo Mas eu acho que Não precisa não Eu tenho também Eu tenho só Só a própria Wisdom O John já Já tirou Então Então Vocês vão seguindo Pela floresta O Max indica Pra vocês Que tem algumas Pegadas pequenas Que provavelmente São dos ratos E se tem rato É porque vocês Estão muito próximos Da serralheria Vocês voltam Pro outro caminho E começam a procurar Pelo lugar Que teria sido Teoricamente abandonado Pra que vocês saibam Que a floresta Tá Mais ou menos segura O que exatamente Foi abandonado? Então É mais ou menos O seguinte A ideia É que O que encontraram Por aqui Foram vestígios De humanos Por exemplo Serras Ferramentas Tudo isso daí Largado Jogado Né? Entendeu? Então pode ser Que exista algum perigo Nessa parte da floresta Que vocês talvez Tenham que limpar Ou dizer Tipo Até aqui pode ir Até aqui não Entendeu? É basicamente isso Que eles querem Porque Foi o motivo Pelo qual a serralheria Foi feita aqui E não aqui Entendeu? Que foi abandonado? Não Mas tudo bem Basicamente Tem traços De Construção humana É isso que foi abandonado Tem uma fundação E Só que Não existe Casa Para essa fundação Tá Entendi Eles sabem O porquê Que foi abandonado? Não É pra isso Que vocês estão aí Beleza Então vamos procurar O que foi abandonado Eles sabem Há quanto tempo Foi abandonado? Então Uns bons meses Beleza A gente tá no Você tem que mudar A gente mapa Sim Voltou pro campo Ah tá Foi mal Vocês vão seguindo E vocês acham Uma pequena fundação Um pouco adiante delas Dela Né Tem Alguns sinais De que pessoas Tentaram Extrair Recursos Daqui Estão vindo Daqui Faltou Caio Né Tá aparecendo O nome HP De todo mundo Sim Obrigado Marcos De nada E vocês chegam Mais ou menos Nesse lugar É Bom Pergunto pro Therion Se ele tá vendo Algum Vestígio De gente Recentemente Né Ou pro Tassira Porque eu não tenho Nada Eu tento ajudar Também É Pergunto pra quem tem É Pra ver Rast Oi E aí O que que era isso Vocês notam Que tem Algumas árvores aqui Que elas foram cortadas Né Não é tempo Para que o tronco Apodrecesse Né E Parece que Tipo Por algum motivo Não continuaram A explorar aqui Né Vocês passam Por uma pequena Fundação Um terreno De terra Uma parte de terra Batida Que foi Já está coberto Pela neve Né Mas que é Bastante evidente Que poderia Servir como fundação Para Uma casa Uma serralheria Qualquer coisa Né E um pouco Adiante Vocês encontram Essa cena aí Algumas árvores Cortadas Algum Como se tivessem Sido Extraídas Mas não muitas Não parece que teve Influência do homem O suficiente Por aqui Se teria um lugar Que vocês Chutassem Que foi abandonado Talvez fosse esse O povo dessa região Aqui faz isso Ou aqui só tem Os nomes Aqui só tem Os nomes Só tem os bárbaros Porque é um continente Extremamente Vamos chamar eles De bárbaros Tudo bem Só tem os nômades Que basicamente O que acontece aqui É que tem uma Influência muito grande Do dru Então Em geral Tem criaturas Muito grandes E perigosas Sabe Até por isso Tem muitos sinais De perigozinho No mapa Ah, mas Ou seja Não é pra ter Construções Aqui Não Se tem construção É de gente De fora Beleza Dá pra saber De quem que é? Você tem Knowledge Engineering Eu acho Que o Caio tem Caio Por favor Vamos lá Vou examinar Aquilo Não é muita coisa Também não Mas eu tenho um pouquinho Não, mas também não Precisa ser muito Cara, eu não consigo Nem ver o resultado Foi um 10 Atirou 15 No total É, o seu azul É bem forte Então Caio Você Dá uma olhada Né Mais ou menos No estilo Coisa e tal E Te parece Que é O estilo De construção Que o pessoal De A Shinovar E a Shkalera Usam Tô na Floresta Certa Tô na Floresta Certa Parece que O estilo Do pessoal De Ashinovar E Ashkalera Usam Também conhecidos Como Asimar Bem Essa arquitetura Me lembra Asimar E Vocês chegam aí É Terium Você viu alguma coisa Interessante? Eu penso Alguma coisa interessante Você não Vê alguma coisa Interessante? Então rola um Perception Eu até olhei no mapa Aqui agora Pra ver se tinha Algum coisa interessante Com alguma dificuldade Você nota uma coisa Tem teia de aranha Aqui ó Ah ok Os espaços delas Não são pequenos Tá escondido Com a Com a neve Com a neve Com a árvore morta Então gente Então né Dê um saco Dê um saco Sabe aquele saco Que a aranha faz Pra beber A pessoa dentro Você nota Que tem uma pequena Bolsa de moedas Caída Tá Então você acha Que talvez O que tem Dispersado Pessoas daqui Possa ter sido Possa ter sido Isso daí Um pequeno surto De aracnofobia Um pequeno surto De aracnofobia Aranhas E algo mais Caio Agora é hora De você usar Bola de fogo Eu não tenho Bola de fogo Mas eu tenho Uma bala de fogo Mas Com essa informação Nós encerramos aqui Muito obrigado Aí pro pessoal Que nos assistiu Muito obrigado Aí pros nossos jogadores Eu espero que vocês Tenham gostado Valeu gente Foi legal Menos na hora Que a média Menos na hora Que a média Desligou o computador Você tem a lista Do pessoal Que assistiu hoje Caio Tenho Tenho Agradecer aqui Ao Apricruti Dropfruit Logos Telos Commander Root Danilo Que é o Danilo Ao EtGamerK Ao Leon Queirozes Ao Nopertru Que é o Ninguês do começo Ao Not47 Y Not47 Anos Ao Fili Der Fili Der Beast Fili Skidder Beast Skidder Beast Ao Skimsy Horse Ao Silocall Esse é um pouquinho E é um tomate Valeu pessoal Muito obrigado Valeu gente Vamos criar uns nomes Valeu gente Boa noite É slow que nem slow Bro Só que que cool Hum ok Hum Eu Eu Pude Criar uns Nomes Mais Fácil De ler Valeu pessoal Boa noite Valeu Boa noite Valeu Tchau